Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa carreira do menino Jotaldinho, na sua batalha, na sua luta contra o Daí Helman. Hoje tem final da Copa do Brasil, velho. Estamos na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, a 1xBet é a nova patrocinadora aqui do canal. A 1xBet é uma casa gigantesca, patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona. Patrocinadora oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xBet você sabe que é extremamente confiável para você depositar e retirar a sua grana das suas fezinhas aí. Se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados para você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou para registrar, por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá JPLAY1X para você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então o Depositor 10 vai ganhar mais 10, Depositor 50 ganha mais 50 no seu primeiro depósito. Até 1.560 reais você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Primeiro link dos comentários fixados. Final da Copa do Brasil contra o Corinthians, contra o Cortinas. Deixa eu avançar já, que eu tô bolado com o Helman, mano. Tô bolado com o Daí. Tem proposta de transfer... Ih, mano! Proposta de transferência do Atlético de Madrid. O mundo todo quer a Jotaldinho, mas o Daí Helman quer deixar o homem no banco, né? Eu vou recusar. De prontidão, eu não vou sair do Santos nesse momento. Não tem treino, vamos jogar. Nem sei se eu vou jogar, na verdade, né? Vou ficar no banco. Mas final da Copa do Brasil contra o Timão. Timão eô, Timão eô. Dá um like no vídeo, seus canalhas. Tamo junto. Tamo junto. Final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Máximo de tempo que a gente conseguir jogar já é o suficiente. Aqui, ó, impulso de treino. 25 mil. Compra uma bicicleta, vai ser isso. Eu tô desesperado. Qualquer coisa que me ajude a treinar, eu tô aceitando. Vamos lá. Vamos, então, pra final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Chegou daí. Deixa eu jogar pelo menos um pouquinho. Ei! Tá. Tá. Eu não sei se é final única, né? Mas estamos ganhando por 1x0. É... Não sei se é final única, na verdade. A gente vai descobrir juntos isso aí. Tô jogando de MCD. Pô, Odair. Meu Deus, Odair. Só falta ele me botar de volante. Um pouco mais ele me botava de volante, velho. Já tô meio desesperado, preocupado. Ficou na mão, na verdade, né? Expressão que eu queria utilizar, né? Vai, meu cheiro. Ih, areia, hein? A vantagem no placar não é confortável. A substituição pode acertar o time... A manter... Passes no ataque. Nota na partida. Recupere... Pô, dá pra fazer uns três, esse pá, velho. Vamos tentar fazer... Vamos tentar prestar mais atenção na nota. Só não pode tomar gol agora. A arena tá maneira, hein? É nem ter para a arena do Corinthians aqui. Tira! Tô pra fora! Meu Deus, que bola de cinema! Tocou pra trás! Errou! Vai pra fora! Meu Deus! O maluco desviou! Ei! Atenção do Corinthians. E canta, e canta fiel! Ai, era imenso, Teodô! Faz! Meu Deus! Ih, só dá Santos! Lê, lê, lê! Demorou pra tocar. Cássio! Cássio! Ih, só dá Santos! Lê, 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 lê! Vamos! Que? Ei, é pra red card. Era pra vermelho, hein? Não é acreditável que o Cássio pegou essa bola! Não pode perder, não pode perder! Ah, que? A gente é polícia! A gente é soltanto! Toda a gente ama! Toda a gente ama! Não pode perder! Eu não vai te ver! É! Eu não vai te ver! Toda a gente ama! Vamos! Pega lá, Cássio! Pega lá, Cássio! Pega lá, Cássio! Vamos, mano! Ai, ai, ai! Roger Guedes! Meu Deus! João Paulo! Miráculo! Saiu o ataque! A bola é da defesa! Boa, Angelo! São 40 minutos da segunda data! Que bola! Só fazer! Só fazer! Só fazer! Só fazer! Vamos! 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 Não acredito nisso que deu certo, cara! Vamos! É dia da redenção! É noite da retenção do Jotaldinho, pô! É noite da redenção do Jotaldinho, pô! Vamos! Um gol e uma assistência! 7.4 de nota! Isso que é foda! Tá vendo? Tá vendo a palhaçada da Yei? Tem que fazer, mano! Não! Não pode! É pra matar os caras! Porra! Não pode perder esse gol! Porra, mano! Boa vitória, mano! Boa vitória, mano! Baile em Itaquera? Baile em Itaquera! Que vitória dos moleques da vila, mano! Jogo gigante! Ah, essa nota na partida! Pô, essa nota não pode! Dos melhores jogos aqui da carreira de Jotaldinho só jogou 10 minutos, hein! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, vambora! Cara, que jogaço, mano! Que jogaduto, mano! Que jogaduto, mano! Que a gente fez! Ó, o daí dando mais tempo, mano! Professor! Confia, professor! Que eu tô voltando! Marco Leonardo voltou, ele tá vendo que, pô, o Marco Leonardo faz uma boa dupla, tá ligado? Vambora! Tô entrando de MCD de novo, cara! Que que o Odaí tá querendo com essa palhaçadinha dele, hein? Substituição! Vem sangue novo no jogo! Vamos! E o Tibi vai descendo! Larga! Vem da partida, direção! Uh! Fala fácil pro goleirão! Faz! Mais uma assistência dele, pô! Ele é um monstro! Ele é um monstro, Odaí! Você tá recuperando um monstro, um gigante do nosso futebol! Vamos! Mano, ele quase foi no limite, hein? Foi no limite esse chute, hein? Bora! Voltamos a jogar bem, pô! Ponto! Tem espaço, pode armar o contra-ataque! Carrega sozinho! Errou! Ah, não, mano! Ele chegou! Que reflexo, Caio! Boa interceptação! Tava de olho ligado! Tava merecendo! Ele tava merecendo! É craque! Ele tá de volta, pô! As boas fazes voltou! A boas fazes voltou, pô! Vamos! Santos sem Marcos Leonardo, igual Flamengo de Vitor Pereira. Santos com Marcos Leonardo, igual Barcelona do Flamengo. Boaço! 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 Pra fora, acho que eu tô em choque. Tinha que tomar, né, Santos? Tinha que tomar, né? Olha lá, olha lá, tal do bate-rebate. Vai virar. Mas é muito eficiente. Sim. Três dele. Três gols dele. Que tranquilidade. Tu merecia. Tava merecendo. Tava sofrendo muito, mano. Pô, uma fase péssima. Sai, fase péssima. Sai. Sai. Vamos daí. Vamos daí. Daí. Hábitro final. Que vitória fora de casa. Que vitória, mano. Que vitória, mano. É pra pedir música, hein. E eu vou botar uma música, hein. É pra pedir música, hein. E leva a bola pra cá. 7.9. Três gols. Uma assistência. Três gols. Uma assistência. 7.9. E aí. Golaço. Foi de fora da área, mano. Meu Deus do céu. Que goludo. Bora. Pra mais um jogo que vai ser o último de hoje. Pô, isso não tem como, mano. Pô, não tem como. Vamos lá, então. Jogo da volta da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil. Vencemos o primeiro jogo por 3 a 0. Fora o baile. Lá na arena do Corinthians. Cara, não quer dizer que tá também resolvido, né, velho? O time tá ganhando por 1 a 0. Vão entrar ali depois do início do segundo tempo. Vão entrar na minha posição original. Vamos levantar essa taça que a gente tá merecendo, cara. A gente foi eliminado. A gente perdeu o Paulistão. Fomos eliminados da Sul-Americana nas quartas de final. Acho pelo Olimpia. Tava bem no Brasileirão até o Marco Leonato se machucar. E chegamos na final agora com a vantagem de 4 a 0 no agregado contra o Corinthians. Pô, nossa boa fase voltou na hora certa, mano. Pô, que narrativa, mano. Vambora. Vem aí a substituição do jogo. Vamos. Não passou. Ai, Marcos Leonardo. Pô, a diferença com o Marcos Leonardo é outra parada, mano. É outra coisa. O jogo flui. Marcos Leonardo, volta ou inchado. Houve uma tentativa, né, mano? Não pode dizer que não houve, né? Ei! Red card. Não! Não! Levanta. Levanta, Marco Leonardo. Pelo amor de Deus. O jogo flui. Ei, Marcos Leonardo. Pelo amor de Deus, hein? No pau! Tentei consagrar o Marcos Leonardo. Tentei consagrar o Marcos Leonardo. Tentei consagrar o Marcos Leonardo. E aí, Marcos Leonardo. Tentei consagrar o Marcos Leonardo. Meio ainda. Tentei consagrar o Marcos Leonardo. A boas fase voltou, hein, mano? Vai, vai, minha defesa. Não! Não! Pra fora! Nada, mais dois minutos pra ele ser campeão, dois minutos pra ele ser campeão Vai, é essa, ai Marco Leonardo Tô emocionado, tô emocionado, tô emocionado, tô emocionado Estou emocionado Campeão da Copa do Brasil, mano, vamo Ganhamos o título do ano, mané Campeões, campeões, pô, comemora, chat, comemora Vamo Primeiro título dele, primeiro título do João Taldinho Bicampeão? É bi? Que beleza, mano Que beleza, mano Aniversário do Santos hoje, né? Que bonito, que beleza, mano 111 anos do Santos Campeão da Copa do Brasil com o João Taldinho, vamo A boa fase voltou na hora certa, mano Tchau Tchau So Tchau Tchau